É, gente, agora eu tenho uma notícia que vai surpreender, assim, um total de zero pessoas. Pois bem, o Zezinho ficou de recuperação já no primeiro bimestre letivo. E hoje é dia de tentar salvar o boletim dele que tá parecendo uma melancia cortada de tão vermelhinho. Será que vai acontecer esse milagre hoje aqui, ao vivo? Está no ar, a escolinha da professora demorou. O professor, o que a senhora falou de melancia? O seu boletim tá igual uma melancia cortada, vermelhinho, igual a sua camiseta, vermelhinho. É igual a sua cara, lavada. E aí, quando tá vermelho, é porque eu passei? É ruim, é ruim. É ruim pra mim? É, Zezinho, ó, pra você salvar, pra você tentar se salvar nesse bimestre, você precisa acertar os idiomas. São palavras que vão aparecer hoje aqui no telão. Você entende de línguas? Eu entendo, porque a... Eu até perdi uma engasgada aqui. Pode contar aqui, será? Conta. Não, é que outro dia a mãe beijou o pai e ela falou assim que era beijo de língua. Não é isso. Não é isso, eu vou falar de idiomas. Tô falando de língua e idiomas. A senhora já beijou de língua? Já, mas hoje eu tô trabalhando. Agora que eu tô trabalhando, não vou falar sobre isso, não. A senhora é casada, professora? A gente vai falar de idiomas, Zezinho, não tá falando de mim, não. Acho que é solteiro. Hoje a gente vai aprender de forma diferente. Zezinho, me escuta. Só um minuto, professora. Minha menina, o lanche, joga meu lanche. Opa! Aí, ó, o seu boletim tá assim, vermelhinho, igual esse tomate. É? É. É caqui, professora. É caqui! Ela não sabe nem a diferença de tomate com caqui. Não sabe. Eu sei sim, Zezinho. Ó, a gente vai aprender a palavra... Você tá aqui, professora. Cheira, cheira. Não, eu não quero. Aí, caqui. Zezinho, a gente vai aprender a palavra boletim em vários idiomas. Tá. Tá? Boletim em vários idiomas. Eu vou falar aqui pra você, ó. Como se diz boletim? Tá na lousa? É. Tá na lousa. Isso aí, ó. Nossa! Isso aí é inglês? É boletim em inglês? A gente tem lousa digital, né? A lousa é digital. Digital. É? É. Eu quero que você leia. Leio. Leio. Repórtercard. 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 É. Que idioma que é esse? Ah, meu Deus. Isso é fácil. Português aí, ó. Repórter de carro, deve ser. É repórter de TV, você acha? Repórter de TV pode ser. Não, isso aí é em inglês. Repórtercard. Pelo amor de Deus, pessoal. É, você tem que falar com a entonação. Repórtercard. Parou. A senhora tá com a língua presa. Não, isso aí é em inglês. Ficou aí, rolou a língua. Né, Marcelo? Repórtercard. É assim que fala. Marcelo só fala em inglês. Repórtercard. Repórtercard. Não, não. Ó, terceira palavra. Ó. Lê isso aí. Berinjela. Não. Berinjela. Em que idioma que é esse? Pente a corte. Pente a corte. Que idioma que é? Boletim é em que idioma? Esse idioma aí, professor. O idioma ruim pra gente falar. Mas deve ser, ó. Berin carte. Deve ser do Nordeste. Não é, Zezinha. Não é, não. É. Isso aí em alemão. Alemão é tudo esse nomão, com grito? É. A professora também não sabe ler, mas eu acho que é Berischke-Kart. Você vai sair da... Berischke-Kart. A sua vai sair daqui com a boca. Berischke-Kart. Ela vai sair assim aqui hoje. A professora também não sabe, mas a professora quer ensinar. Como é que você chama? Demorou. Olha lá, a próxima, Zezinha. Berischke-Kart. Boletim. Qual que é essa? O próximo boletim. Isso aí é difícil, hein? Tá bom, Caô? Tá bom, Caô? O tá bom, Caô? É, tá bom, Caô. Sabe o que é isso? O Caô é um menininho. Tá aí, que idioma. Que idioma. Que idioma. Porque é boletim, isso aí é boletim. Esse é de japonês? Não. É vietnamita, Zezinha. Ó, debalcal. Hã? Debalcal. Debalcal. É vietnamita. Fala essa palavra. Nunca vi debalcal. Fala essa palavra. Você já viu debalcal? Fala, vietnamita. Eu nunca vi. Você não tá anotando, Zezinha. Debacal. Boletim vietnamita. Boletim vietnamita. Isso. Zezinha, agora o próximo... Ô, mas ela tá confundindo com tomate. Pensei que fosse tomate. O pessoal não sabe a diferença de cá que tem com tomate. Zezinha, olha lá a próxima. A próxima. Vamos lá. Essa é super fácil. Apá... Eu vou, peraí. Eu preciso tossir, porque eu não sei ler. A minha coleguinha, a minha coleguinha de escola. Vai, meninas. Fala. A minha... Ajuda, ajuda. Como é que fala, professora? O professor também não sabe, mas deve ser alguma coisa assim. Mas como é que coloca... What were the English part? Coloca na escola a pessoa que não sabe. Ó, é em sueco. Gente, pra quem não sabe ser sueco, ó. What were the English part? 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 A professora aprende também, viu, gente? Tudo errado. A senhora podia repetir, por favor? Eu não entendi. What were the English part? No. Vai, fala comigo. Vai. Eu vou olhar nessa luz aqui. A professora quer aprender tudo, pessoal. What were the English part? What were the English part? Report. No. Eu falo primeiro, Zezinho. Tá bom, professor. E você presta atenção, Zezinho. Quando eu tava aprendendo... Ó, eu tô nervosa, mas eu também não sei. Onde vai o English part? Onde vai o English part? Tá, sueco. É em sueco. Agora, o último boletim que vai aparecer aí na lousa. Vamos, vamos, professor, que eu preciso aprender mesmo. Que língua que é essa, Zezinho? Que língua que é isso? Que língua que é isso? Que língua que é isso? Que língua é isso? Não. É croata. É tão fácil. Croata. Croata fica... Como é que é? Isso quer dizer que é isso? Isso quer dizer isso? Agora eu vou apertar mais a senhora. O que significa isso? Boletim. Boletim. Gente, eu estou falando para ele que hoje a gente vai aprender boletim em várias línguas. Ele não consegue. Tirou zero. Como é que chama? Repetiu já. Semence. Melancia. A senhora falou que o meu boletim parece uma melancia. Cortada, vermelhinha. Em inglês. A senhora sabe como é que fala o boletim de melancia? Water mellow. Water... Water mellow. Meu Deus. Você de casa precisa aprender um pouco mais aqui. Que bonito, professora. Eu sou fluente em inglês. Como é que chama? Você não sabe. Water mellows. Water mellows. Water mellows. Water mellows. Ele não gosta de estudar. Como não gosta de estudar? Eu gosto de caqui. Só vem para a escola comer cachorro quente e caqui. Professora, professora, eu gosto de melancia. Aprender que é bom? Eu gosto de melancia. Ele não quer. Assinado, professora, demorou. Eu quero a sua mãe aqui na próxima aula. Se vira. A senhora vai no dentista depois daqui da aula. Por quê? Para desentortar a boca. Aqui está tudo assim com essas palavras que a senhora falou aí. Estava assim... Gente, não tem jeito. A aula acabou. Water mellows. Vou tentar mudar, reverter essa situação aqui na aula que vem.